Fala pessoal, tudo bem? Olha a situação que está essa chuteira Olha como essa chuteira chegou para a gente Olha a quantidade de cola instantânea que colocaram nessa chuteira Olha só O material já está todo rebentado, se quebrando, ressecado Porque foi muita cola Então essa parte do calcanhar da chuteira não dá mais para aproveitar O excesso de cola foi tão grande que ressecou muito, partiu muito E não dá mais para aproveitar essa parte do calcanhar Vamos começar agora a fazer um serviço diferenciado para aproveitar essa chuteira Vamos lá Primeiro eu vou ter que tirar o excesso dessa tech bonder toda Essa cola instantânea toda Então aqui você percebe que eu já tirei Olha só, lixei bem para tirar aquela cola braba instantânea que tinha Parece umas pedras, uns pedaços de vidro, resseca muito E ainda tem até um pedacinho aqui dentro de cola instantânea que eu vou ter que remover E aí nós vamos ter que confeccionar uma peça de couro Conformando essa calcanheira aí da chuteira Vou ter que conformar direitinho Vou pegar a fita crepe aqui e vou modelar o molde desse Aqui já está modelado Eu fiz no outro pé para vocês terem mais ou menos uma ideia Modelei aqui com a fita crepe E agora eu já tenho mais ou menos uma base desse molde Então é só fazer dos dois lados que eu vou conseguir modelar certinho Então modelando Aqui você já está vendo a peça pronta Depois eu vou mostrar para vocês mais na frente Como é que eu fiz esse corte aí Aí já tem uma peça de couro que eu encaixei aí Seguindo o molde Olha só É uma peça de couro que eu tinha até usado Teste sujo de tinta Que a gente fez um teste de pintura aqui Mas ó, todo em couro Olha só como ela ficou Agora eu vou ter que trabalhar com pintura O molde é isso aí É o molde que eu fiz Aí eu desenhei no couro Tá, desenhei no couro Fiz as duas partes E aí depois eu juntei ela e costurei no meio Juntei e costurei no meio E aí como ficou essa costurinha Esse detalhezinho da costura Fica perfeito Na hora que a gente vai colocar no fundo da chuteira Porque já fica aquela costurinha Como se fosse detalhe original Olha só como é que fica na chuteira Tá vendo? A costura fica bonitinha Então eu fiz duas partes dessa Costurei no meio E ficou assim Agora eu vou ter que pintar essa chuteira Eu vou ter que pintar A outra tá aqui Daqui a pouco eu vou fazer Mas eu vou logo adiantando esse pé Pra mostrar pra vocês Então agora a gente vai trabalhar Com a pintura Na parte do cabedal Pra que fique parecida pelo menos Com a cor original Talvez não fique 100% Mas pelo menos A gente vai aproximar Pra não ficar escuro marrom Tá? Então vamos trabalhar Nessa pintura Como eu colei por cima Eu não tirei essa peça aqui Eu não tirei essa peça Eu colei por cima É um couro maleável Couro fino Eu colei por cima Então vale a pena também Passar uma costurinha aqui Na bordinha Vale a pena Passar uma costura aqui Tá? Então certamente Eu até passe Na máquina de coluna Eu passe uma costura aqui Nessa bordinha De fora a fora Até aqui Que fica mais segura Tá bom? Uma dica que eu já doei Pra você que vai fazer De repente queira Deixar finalizado Do jeito que tá aqui Não, melhor você passar Uma costurinha Ficar mais seguro Fica um serviço mais resistente Tá bom? Esse vídeo foi pra mostrar Mais ou menos Como é que a gente faz Pra recuperar No caso de uma chuteira Tá com calcanhada Do jeito que tava Estragado A questão da cola Até que bonda Isso aqui era um couro Que eu tinha aí Você vê que ele tá todo sujo De outras tintas Que foram pra teste de pinturas Mas aí eu vou pintar Pra deixar da mesma cor Tá bom? Pronto Aqui já tá colocado o couro E já tá costurado Olha a costura que eu falei Seria assim Acabei de passar na máquina Toda ela Aqui na parte de cima Agora eu vou pintar Vou passar uma tinta aqui Pra não ficar muito diferente Eu vou começar a pintar aqui É porque eu tô filmando com a mão Não vai dar pra mim Mostrar pra vocês direito Mas eu vou pintar E já mostro pra vocês Como é que ficou o resultado final Valeu? Aqui tá ela Já finalizada Nós fizemos aqui Uma pintura básica Só pra dar uma disfarçada Só pra disfarçar aqui A cor que era E ficar um pouco mais parecida Com a chuteira Então tá aqui A frente era de couro Agora a frente Calcanhar toda em couro Fiz a costurinha Como eu falei com vocês Passar mais uma camadinha de tinta Só pra poder ficar um pouco mais parecida Com A pintura fica melhor Na verdade Aqui o outro pé Coloquei o detalhe também atrás Pra ficar Igual Depois eu vou fazer a pintura também Então O serviço é basicamente esse É uma forma que a gente tem De recuperar uma chuteira Quando chega na situação que tava Cheia de cola Tecbonda Colas instantâneas E tornou aquela parte da chuteira Muito Digamos assim Quase que impossível De ser recuperada Então De fato Pra recuperar aquilo ali Fica muito feio Se fazer remendas Então a gente prefere Colocar a peça toda em cima Biqueira de couro E agora a calcanha também Vai ser em couro Já tá em couro na verdade Agora é só entregar pro cliente E ele fazer bom uso Valeu Gostaram? Deixa seu like Seu comentário Se inscreva no canal Pra assistir os próximos vídeos Um abraço Tchau